I see you winding and grinding up on that pole I know you see me looking at you And you already know I wanna up you You already know I wanna up you You already know, girl Como é que é YouTube? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo O meu nome é Rix e malta, hoje trago-vos aqui um artista ao qual eu já reagi aqui no canal Que é o Beiro e também o Big Johnny Temos um outro artista que é o Pedra que eu desconheço Hoje os artistas aqui presentes são Beiro e Pedra A música que eles nos trazem chama-se Take Over E tem a participação do Big Johnny Bom, como eu estava a dizer já reagi aqui a músicas do Beiro A uma música do Beiro, já reagi a uma música do Big Johnny Portanto vamos ouvir que eu estou curioso Antes de passarmos para ouvir a música Quero-te apenas pedir que tu entres na descrição deste vídeo Onde tens dois links, o link da minha Twitch, o link do meu Instagram Segue-me lá Vou-te pedir que subscrevas o canal para fazeres parte da nossa comunidade Que atives o sininho das notificações para não perderes um próximo vídeo E que deixem um likezão fortíssimo, mano No final, no caso de gostares da música E da minha reação, é claro Vamos então ouvir Beiro e Pedra Take Over com Big Johnny Range Rover E agora vai aparecer ali o Tiagovski Tchau Ganda cenário Estes dreads estão com muito cenário Estão muito streetwear Dreads, vocês assim não parecem youtubers? Estou a brincar, que eles não são youtubers São músicos Bora Adoro esta câmera assim com esta imagem 360 Adoro Estes gajos têm muito boa presença Eu acho isso Beiro e Pedra no Beat Beiro e Pedra no Beat E o Big Johnny veio limpar Vocês estão a possibilitar Meus amigos Peritos no clutch Pá, pá Ai, as manhas, vai da perto Adoro Aqui não andas ao cheiro Por mais pó que peças No meu sítio se não brilha Doce exímio na corrida Mesmo a ver se show flecas Rock shit Fechei o meu círculo Já não há mosh pit Get a festa Evita o stress E vais-se a posse Kid, posse Kid Se és fake Não faz o nosso tipo Haters no gossip Ate já que tão malas Tipo Brincar aí no parque Estás a ver bem esse cake Eu vim pra trincar uma parte Não venhas pintado o meu prato Um braço e não volto a esticar um ingrato Equipa deu uma liuta Na descontra marca o ponte Pulling up A escobar no ataque ao trono Ah, puto Isso tá muito bom, puto Cardcore, mano Este Big Johnny é muito potente, puto Este miúdo é mesmo Fucking sick, puto Foda-se Really real? Aham, aham Se for milímetros Há quem saf nove dessas Oh Nine mila Um bom beat Caralho, também Este beat tá mesmo Boom bap da street Foda-se Ok, então Baira e Pedra Fizeram o beat E o Big Johnny Veio dar o takeover Por cima Veio pegar no beat E chegou e disse Foda-se Caralho, pá Este Big Johnny, puto Cada vez mais Está-se a mostrar o man Com muito skill, puto Sem dúvida Sem dúvida Eu penso que a primeira vez Que eu vi o Big Johnny Foi devido Ao namorado da minha irmã Marta Ao Hugo Candugo Um abraço Meu mano Se eu não me engano Foi ele Ou foi ele Ou foi o meu primo Do Porto Que me falaram no Big Johnny Ou foi um Ou foi o outro Eu sei que Ou foi um Ou foi o outro Porque Pronto Já tive assim Algumas conversas com eles Acerca do movimento Então eu sei que Eu sei que um deles Me falou no Big Johnny E daí é que eu fiquei a conhecer Porque eu não conhecia o Big Johnny Acho que já tinha ouvido Numa música Mas Não Não, não, não Minto A primeira música que eu ouvi Foi-me mostrada Nessa altura Exatamente Exatamente Que eu não conhecia o Big Johnny Exatamente Exatamente Bom minha gente Eu espero ter tido gostado Foi pouco Foi curto Mas foi grosso É o que há Minha gente Se gostaste Deixa aí um likezão Comenta o vídeo também Diz-me o que é que tu achaste Diz-me se gostaste da minha reação Diz-me se gostaste da música Comenta que eu leio todos os comentários E agradeço Essa tua interação Subscreve o canal Ativa o sininho das notificações E deixa aí um like Se tu gostaste do vídeo Oh mano Espero do fundo do meu coração Tenhas gostado Agradeço-te a presença Aí desse lado Um forte abraço Aqui de Tobin Ricks E eu vejo-te aí Num próximo vídeo Fui Uau Ui